E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal Ronaldo Game 2020, estamos aqui no FC 25, aqui no Ultimate Team. Entrando aqui pessoal na aba ao vivo, temos aqui o objetivo jogos diário da temporada 3, saia na frente, tá? Lembrando que a temporada ela termina na quinta-feira, né? Aí já começa a nova temporada, na quinta-feira que vem agora. Hoje é dia 23, né? Sabadão, então quinta-feira que vem. E quem fizer esse objetivo diariamente, hoje liberado esse objetivo, vocês vão ganhar pelo menos 3 mil de SP, quem fazer isso durante esses 5 dias aí, tá? Então esse objetivo ele dura aí 5 dias. O que você vai fazer aqui pessoal? Jogar duas partidas em qualquer modo do jogo Ultimate Team, tá? Pode ser Squad Battles, Divisão Rivals, pode ser Rush, WL, Amistosos, que seja dentro do Ultimate Team, tá? Fez isso, você já garante aqui, além dos pacotes aqui, também SP também, que seria o XP para que você avance aí na temporada e temos alguns pacotes. Lembrando que sexta-feira, gente, começa aí os jogadores, tanto o Aiko como os jogadores, Eletrizante, tá? É um novo evento aí, então vamos começar a guardar packs, tá? Vamos começar a guardar alguns packs aí para essa sexta-feira, tá? Então vamos pegar isso aqui. Então o que eu vou apertar aqui? Mostrar para vocês, a gente vai apertar aqui o L3, tá? Então tá ali, ó, X, aperta o X, ou bolinha, triângulo, né? Por exemplo, X seria selecionar ali, bolinha voltar, tá? O triângulo seria ordenar por prioridade, ou L3 para resgatar tudo ali no grupo. Então vamos apertar aqui o L3, tá? Que seria isso aqui, tá? Então apertamos L3, baixando ali. Então vamos pegar tudo aqui no grupo. Hoje a gente temos aqui, jogando aí as duas partidas, né? Pacote de dois atletas de nível 80, pacote de dois 81 e um pacote de dois 83, que a gente vai deixar esse pack para sexta-feira, que é o dia do evento, tá, gente? Então, por que você tem que fazer isso? Porque você já vai cumprir outro objetivo aqui automático, tá? Vamos mostrar aqui para você onde está esse objetivo. Ele está... Cadê ele? Deixa eu ver... Tá ali, gente. Tá aqui na aba... Na aba Pro ali, tá? É isso mesmo, na aba FC Pro. Então tá aqui, ó, FC Pro, Sensor 2, FC Pro Open, tá? Isso aqui expira em 15 dias, mas você tem poucos dias para fazer, tá? Então hoje vencei quatro partidas, né? Para automático... A gente jogou as duas partidas e ganhou lá. E automático ali jogando quatro partidas e vencendo, né? Pode ser, como eu falei, Squad Betos, Divisão Rival, WL, Amistoso ou Rush, tá? Venceu as quatro partidas. Temos aqui hoje, então, um pacote de ouro prêmio, tá? Que eu também vou deixar esse PEC aí para sexta-feira, tá? É o dia que vai vir aí os jogadores, né? Vai vir ter os jogadores aí. Então, o que acontece aqui, gente? Para poder vencer aqui dia 1 do UFC Pro Open, tá? Assista a transmissão do dia 1º do UFC Open, ou pelo menos 15 minutos. Na realidade, seria assistir por 60, tá? Porque aí você tem essa carta do Benzema aqui por empréstimo em nove partidas. Lembrando, se você jogar ela em partida amistosa, essas nove que está ali falando, você pode usar até mais, tá? Ela fica para você, dentro que você não utiliza o normal aí, tá? Não use ela em Squad Betos, não usa ela no WL, ou você não utiliza ela no Divisão Rival, tá? Então, se for partidas amistosas ou jogar no Rush, esses nove ali, ele fica infinito aí, tá? Então, jogamos aqui por 60, além do pacote de atletas de nível raro, tá? Que isso é importante, guarda esse PEC para sexta-feira, tá? Lembrando que esse evento aqui, ele começa, essa parte aqui, gente, vai ser dia 25, tá? Às 18 horas, o UTC. Lembrando, para quem mora aqui no Brasil, esse UTC seria às 15 horas da tarde, tá? Então, o evento começa às 15 horas, você tem que assistir lá no YouTube, tá? Pode assistir na Twitch, EA Sports FC, ou YouTube EA Sports FC Pro, tá? Para quem, para, digamos, só que lembrando, pessoal, vocês precisam linkar a conta primeiro, tá? Vincular a sua conta da EA, ou aqui no YouTube, lembrando que logo aqui embaixo, ele explica como que você vai fazer. Aqui tem o objetivo, né? Que é você vai assistir, só que antes de assistir, você precisa linkar primeiro, tá? Você precisa fazer o vínculo da sua conta EFC com a conta aí do FC Pro. Tem a opção aqui, pode fazer no YouTube, tá? Aí, lembrando que vai entrar nesse link igual está ali, indicando. Você entra no seu console, tem um link ali demonstrando, você vai ter que digitar tudo isso aí, fazer o link lá no canal, tá? Inclusive, aqui ele explica quando você entra, ele explica como que você vai linkar. Ou tem a segunda opção, você pode linkar também pela Twitch também, tá? Que aqui também, ele explica como que você vai fazer o link também lá, tá bom? Então, lembrando, antes de assistir, já faça esse link o quanto antes, tá, gente? Porque aí, segunda-feira já começa o evento aí e você já tem que estar, lembrando, os primeiros dias vai ser agora segunda-feira, dia às 15 horas e depois dia 2, tá? Aí, lembrando, quem fizer tudo, além do pacote 584 ou mais, vocês vão ter packs também que vai receber lá na temporada 3, tá? Beleza, pessoal? Então, é isso. Valeu, obrigado, deixa o like aí para nos ajudar, para fortalecer o canal e sejam sempre bem-vindos. Valeu!